Em 2018, alguém me mandou uma foto que ele tirou. Alguém mandou uma foto e disse assim, sabe quem é esse cara? Eu falei, não. Esse cara é esse cara aqui. Ele na porta do avião dele, assim, perdeu o playboy, arroba o João Kepler. Essa é brava. ... no Valuêjo Futuro no longo prazo. Valuêjo, vamos apertar a legenda aí pra galera. Valuêjo é o quê? Fala pra galera. Valuêjo é o valor da sua empresa. Se você não sabe calcular quanto vale a sua empresa, tem vários sites gratuitos. Tem um que eu posso dar o nome. Pode, eu sei que você tem uma calculadora, pode passar. Uma calculadora gratuita, valuation.sme.com.br. SME.com.br. Valuation, em português. Por que isso? Você pega os dados, lá vai pedir, você vai descobrir o tanto de faturamento, a sua margem de lucro, tal. Coloca lá na régua dele, na fórmula. A fórmula vai trazer pra você, seu negócio pode valer entre tanto até tanto. Saber isso vai fazer com que você modifique sua cabeça. Eu posso asseverar, assegurar algo pra vocês. Jamais o nosso ecossistema teria se tornado multibilionário se eu não tivesse aprendido isso com esses caras. Jamais. Corta pra essa câmera aqui que eu tenho que dar um recado junto com o Keper pra todos os 21 milhões de empreendedores do Brasil. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é o presidente da república que atrapalha seu negócio como você imagina. Não são os funcionários. Mas a pessoa que mais atrapalha uma empresa é o próprio dono. Se você como dono não tem visão, você vai ser uma pessoa que vai atrapalhar o negócio com o picuinha. E uma das coisas que estão sendo faladas aqui que às vezes você não entendeu, é que esse cara virou o civil do grupo dele, eu virei o civil do meu grupo. E depois que fizemos isso, nós vivemos mais em paz, mais desfrute e as empresas crescem muito mais. Bingo! Ou seja, você já é dono, se contenta com isso. Agora... É dono e era CEO, né? Sim. Você largou o cargo. Você larga esse cargo, treina alguém que é mais capaz que você, que gosta de bucha mais do que você, e você precisa de experiência. Keper, ele tava me chamando agora pra ir num evento em Nova York. Agora, antes de entrar no palco, ele falou, e essa data você tem? Vamos comigo nesse evento em Nova York. E eu fiquei pensando, vou ter que largar isso, 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 esse evento faz mais sentido. O que que acontece? Quando você é CEO, você não pode ficar aí e não ter experiência em lugar nenhum. Você não pode sentar em lugar nenhum pra aprender. Você tem que ficar lá se matando. E às vezes você fica olhando treino de folha de ponto, que é picuinha, que não vai fazer você enriquecer, vai fazer você passar raiva e querer encher o saco dos outros. Exato. Fica olhando conversinha. Mas se você é um civil, o que que você vai fazer? Todo ano nessa data, ele acabou de me falar, tem esse evento em Nova York, eu tô lá batendo, eu tô lá sempre nesse evento, bora comigo? Ou seja, se fosse o CEO, não tava nem convidando e nem podendo ser convidado. É difícil o CEO largar uma companhia pra fazer isso. Porque o CEO tá no operacional. E muitas vezes o empresário não sai do operacional. Ele acha que esse negócio anda com ele. Claro que tem a fase, né, Keper? Não, tem a fase. Depois você tem que subir pro tático e pro estratégico. Só que muitas vezes aí vem a fase. Você não pode ir direto pro estratégico e deixar o operacional, senão a empresa para. Não pode, porque nem é igual largar um bebê sem mamadeira. Exatamente. Então, a história de você sair de CEO para CEO, Visionary Officer, CEO é visão do negócio. Então, pra você ir pra visão, você vai pro estratégico. Então, alguém tá fazendo o operacional, o tático, e você tá no estratégico, no conselho, tá dando direcionamento pra empresa, e o direcionamento é muito importante. E o time tá tocando o negócio. E a gente tem mais tempo pra fazer, pra trazer mais divisas e mais equity pra empresa. Pra você que me conhece aí, a gente tem uma proximidade muito boa, uma amizade muito boa. Quando você viu aquela enxurrada de memes que fizeram comigo no começo do ano, o que você pensou no seu coração? Na hora, eu pensei, cara, ele planejou. As coisas também é a história dos filhos que você falou. Não só pelo investimento, mas, por exemplo, eu nunca dei mesada pros meus meninos, eu tratei de se virar moleque mesmo. Então, eu resolvi compartilhar isso. Não tem receita de bolo de educação, não tem. O que serve pra mim pode não servir pra você. Cada casa é um mundo. Não dá pra eu exigir que você faça a mesma coisa que eu. Mas eu pensei, cara, o que trava uma pessoa? Esperar o salário, corrida do rato. Esperar salário, ficar sem dinheiro. Seus filhos nunca foram funcionários. Hã? Seus filhos nunca foram funcionários. Não, nunca. Olha que louco. Não, nunca. Os filhos dele, ele não fez essa contribuição que todo empresário poderia fazer e faz, né? Não, meu filho, trabalha aqui na minha empresa. Trabalha ali, não, nunca fiz. Nunca liguei. Aliás, pelo contrário, quando o Davi foi pro Shark Tank, ele foi porque eu não investi nele. Lá atrás, quando ficaram 13 anos. Pega aí o vídeo do Davi. No Shark Tank com 13 anos de idade. 14 anos. Eu acho que vocês não entenderam o que ele falou. Ele já investi em empresa e o filho dele foi no Shark Tank porque ele não quis investir. Não dei. Por que tem que ser fácil pra ele? Não pode ser fácil, tem que ser mais difícil pra ele. Porque é meu filho, tem que ser mais difícil, entendeu? Meus filhos estão querendo crescer no Instagram. Se eu fizer uma marcação, vai ajudar, não vai? Não vou. Eu quero que eles sintam isso. Não é só carregar um sobrenome. É entender como que a máquina funciona. Exato. Eles, a gente quer trabalhar nas empresas. Pode ficar tranquilo. Vocês nunca vão sentar em nenhuma cadeira nas empresas. Vocês vão fazer as de vocês. Eu posso ser sócio das coisas que vocês fizerem. Nas nossas, minha e da sua mãe, vocês não vão entrar. Marçal, mas por que eles vão ficar revoltados? Vão mesmo. Eles vão perceber que com revolta ou sem revolta, eles vão ter que construir isso. Eles ficam tentando até subornar o filmmaker. Eles falam, tem como você me marcar no canto pro meu pai não ver. Pode pôr lá no canto, assim, ó. Eu preciso dos seguidores. Eu falo, vai fazer live, vai gerar conteúdo. Isso é o problema de vocês. Olha o vídeo do Davi com 13 anos de idade porque o pai não quis investir no filho. Ele teve que ir no Shark Tank. Ah, sobre suspensório, é aquela coisa, né? É um local, sempre um grupo normal. Assim, mas espero que essas pessoas impressionantes do Maróis e a galera... Pode pausar. Pode pausar. Deixa o Davizão aí. Um abraço pro Davizeira. Deus abençoe você aí no seu casamento, tá apaixonado. Davi tá com quantos anos hoje? Davi tem 23 anos. 23 anos. Cresceu. 23 anos. E o filho dele tava há 10 anos atrás, lá no Shark Tank, mostrando um produto que ele criou. O que que era o produto? Era alguma coisa com... Era um negócio de material de lista escolar. Material de lista escolar. Porque é difícil você ir na escola e dar uma lista e você não tinha no mesmo lugar toda a lista. Ele resolveu inverter isso e viu o problema. Ou seja, quando eu falo em problema, Davi já tava dando exemplo. Ele foi pra um lugar, você pega... Ele já pegava a lista antecipada da turma, do aluno, e já mostrava. A mãe dizia qual era a escola, qual era a turma, aparecia a lista. Toda marcada no carrinho já. Era só pagar. Animal, né? E não ter que botar no carrinho, entende? Do que eu fiz, na verdade. Eu me arrependo do que eu não fiz. Eu devia ter feito muito mais coisa. Fala um aí que você tinha que ter feito e acabou não fazendo. Ah, eu tenho vários negócios que eu não entrei por falta... O negócio explodiu. Não, pô. Um caso que todo mundo conhece, que assim muita gente conhece, que eu gosto de falar, é o do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes em 2013 me pediu investimento. E eu disse não. Ei, investe em mim. Em 2013, como é que eu investo? Mas o que você precisa? Não, eu preciso de dinheiro. Para quê? Para pagar a agiota. Aí, como é que eu ia? O que você faz? Eu canto, conto piada. Eu digo, Zé, não fazia. Ele não era ninguém. Não era assim. Estava começando na vida. Você foi lá em Teresina. E eu não investi nele. E o cara explodiu. Sabe o que ele falou para mim? Você vai se arrepender. Você vai ver o que vai acontecer. Aí, em 2018, alguém me mandou uma foto que ele tirou. Alguém mandou uma foto e disse assim, sabe quem é esse cara? Eu falei, não. Esse cara é esse cara aqui. Ele, na porta do avião dele, perdeu o playboy, arroba João Kepler. Essa é brava. Aí, depois, a gente virou sócio na Non Stop. Depois, a gente entrou, está junto, eu paguei um valor eixo muito mais caro. Entendeu o que é valor eixo? Se eu tivesse entrado naquela época, o valor eixo era pequeno. O valor dele. Depois, eu tive que pagar um valor muito maior. No começo de uma pessoa ali, na carreira, às vezes, se ele arrumasse 50 mil, era 50% do negócio. O cara está começando. Agora, pergunta, quanto é 50% hoje de um cara que tudo que põe a mão vira ouro? Esse é o problema. Então, só que ele não sabia pedir, ele não sabia chamar a minha atenção. Porque o problema do empreendedor, de novo, não é que falta dinheiro. Você não sabe nem falar do seu negócio. E falar do seu negócio não é que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico. Falar do seu negócio é qual o problema que você resolve. Sabe o problema tal? Resolva sim. Que tal? Vem falar comigo. Vamos juntos nessa. Tem que ter humildade. Muito bom. O que que...